Apoio 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 de cordura, foram mil e bufeias, livros tão cheios, foram oceanos de amor. Já me fui ao Brasil, praia e vissal, Angola, Boçapim, Goa e Macau, Apo e até Timor, já me fui o conquistador. Já me fui ao Brasil, praia e vissal, Angola, Boçapim, Goa e Macau, Apo e até Timor, já me fui o conquistador. Foram dias e dias e meses e anos do mar, fui o vento, uma estrada de estrelas, a conquistar. Já me fui ao Brasil, praia e vissal, Angola, Boçapim, Goa e Macau, Apo e até Timor, já me fui o conquistador. Já me fui ao Brasil, praia e vissal, Angola, Boçapim, Goa e Macau, Apo e até Timor, já me fui o conquistador. Fui conquistador, fui conquistador, fui conquistador. 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 Obrigado.